Tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje vamos falar da série The Mighty Ducks Game Changers, em bom português, virando o jogo dos campeões. A sequência do revival clássico exibido no cinema em casa nas tardes do SBT. Mas antes, peço por favor para você deixar o seu like e se gostou deste conteúdo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vamos ao vídeo. Em 1992, um advogado renomado e egoísta de Minnesota, feito por Emilio Esteves, que assumiu o papel de Gordon Bombay após seu irmão Charlie Sheen ter recusado, é condenado ao serviço humanitário depois de ser acusado de dirigir embriagado. Ele fica responsável pelo treinamento do pior time da Liga Juvenil de Hóquei. O advogado se redimiu e criou os famosos Ducks. O time foi fundado em 1993 pela The Walt Disney Company como Mighty Ducks of Anaheim, baseado no popular filme que teria mais duas continuações. E o Ducks foi adicionado como um time de expansão à Liga Nacional de Hóquei. E 25 anos depois do terceiro e último filme da trilogia, o serviço de streaming do Disney Plus reinicia a franquia, ou melhor, dá sequência à franquia de filmes como uma série de TV, onde os Ducks se transformaram em um time de elite hipercompetitivo. Evan, um garotinho de 12 anos, é cortado do time por ser um malvado treinador, por ser menor que os demais para sua idade. E sua mãe, Alex, feita por Lauren Graham, da série Gilmore Girls Tal Mãe Tal Filha, de 2000, decide organizar uma equipe de crianças que querem jogar apenas por amor ao jogo. E monta a equipe do Nem Tenta, logo antes do início da temporada. Eles treinam em uma pista de patinação no gelo, administrada por um tal de Gordon Bombay, após ganhá-la de herança de um velho amigo. Porém, o ex-treinador desistiu do hóquei, mas será que o Nem Tenta o conquistará e o trará de volta ao treinamento? Tornar-se o melhor dos melhores, como a equipe fez na sequência Nós Somos os Campeões 2, de 1994, tem seu preço. E a série reconhece suas raízes. Quando brincar para se divertir, de repente não é o suficiente. O que acontece com as crianças que não são boas o suficiente para brincar. Em uma época de reboots, revivals, sequências, remakes e prequels, a nova série expande seu universo cinematográfico. A Disney é boa nisso e ela acerta trazendo de volta o mal-humorado Bombay de Esteves, para treinar os ducks mais uma vez e para agradar os adultos que cresceram com os filmes. É claro que ainda existe um grupo desconexo de crianças subestimadas se reunindo para fazer algo de si. Eles também são autoconscientes o suficiente para se apresentarem como tais. A mensagem que os mocinhos sempre ganham no final, ou então aprendemos uma lição sobre nós mesmos, de qualquer forma é uma vitória. O único problema é que perder e perder muito não é realmente muito divertido. A solução é trazer Bombay de volta, mas a série surpreende ao mantê-lo à margem da ação, observando com um relutante interesse, dando ao programa a chance de se tornar algo próprio, sem se prender muito ao passado. E apesar de termos Esteves e Graham como uma âncora adulta, é Evan, o podcaster Nick e seus colegas, o introvertido gamer Cube, a estrela Sophie, o boa-pinta Logan, a garota popular Maya, a princesa guerreira Lauren e o destemido Sam que dirigem a ação. E é assim que deve ser. Ao subverter a premissa de seu material de origem e manter Bombay na mistura, mas não em seu centro, virando o jogo dos campeões, faz atualizações nítidas e oportunas para a história atemporal de azarões mocinhos que só querem se divertir, mas não estão dispostos a reclamar se puderem apelar para trapaças com uma ou duas vitórias. Esse espírito, mais do que o logotipo ou legado da equipe, é o verdadeiro jeito dos Ducks. Destaque para o episódio em que alguns dos jogadores do time do filme original aparecem para uma muito bem-vinda participação especial. E é por conta de tudo isso que eu falei até aqui que minha nota para a série é 8 de 10. Como fã, estou extremamente satisfeito em dizer que atendeu e superou minhas expectativas. E é isso, meus caros Ducks. Se já viu ou vai ver a série, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra like. Se não, deslike. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast.